Vamos chamar o nosso Walter Lima, que está acompanhando nesse momento a chegada da imagem do nosso Senhor do Bom Fim. Muita fé, muita devoção por aí, não é isso, Walter? Olha aí, chegando aí, ó. Exatamente, Raoni, é um momento mais do que especial. Este carro que vem trazendo a imagem do Senhor do Bom Fim, essa que é a imagem itinerante. A gente já trouxe essa informação, mas é sempre bom lembrar, essa imagem é a imagem que percorre as ruas de Salvador. Durante a pandemia, inclusive, você lembra muito bem, essa imagem, ela veio e circulou de carro pelas cidades quando a gente não podia ter a oportunidade de estar nessa aglomeração, nesse momento especial. E agora, depois que passou a pandemia, a gente está tendo a oportunidade de voltar a viver essa que é uma das maiores manifestações religiosas do Brasil, se não uma das mais importantes do mundo. A imagem vem sendo trazida por esse carro e junto com ele, centenas de fiéis, todos que não deixaram essa imagem, um minuto, para acompanhar ela nesse percurso de quase sete quilômetros, desde a saída da igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, até esse momento especial em que temos a imagem passando em frente à nossa câmera, está trazendo essa imagem especial. Chama atenção, Raoni, a presença da bandeira do Brasil ali, colocada na parte de trás da imagem itinerante do Nosso Senhor do Bom Fim. A imagem original que foi trazida pelo capitão português, Seodógio Rodrigues, em 1745, essa imagem, ela está lá dentro da catedral, da basílica do Senhor do Bom Fim. Vamos curtir um pouco esse momento. Bahia Gás, a energia que ajuda a transformar a Bahia. Use Telecom, conectando você ao mundo. 713-599-1000 Use telecom.com.br É um momento muito interessante. Um momento especial que estamos tendo a oportunidade de acompanhar ao vivo a chegada da imagem itinerante do Nosso Senhor do Bom Fim. Uma tradição que está completando aí 200, pouco mais de 250 anos. Essa comitiva, esse cortejo, veio junto com as celebrações da lavagem do adro e da escadaria da basílica do Senhor do Bom Fim. A basílica está completando, nesse ano, 270 anos de existência e a gente está tendo um momento especial. A celebração da lavagem desse cortejo começou lá em 1773, foi ganhando força. E aí nós temos hoje uma das maiores celebrações de fé do povo baiano. A essa imagem, a figura que representa, que é a figura, a imagem do Cristo crucificado. Que para muitos fiéis tem sido um santo de grande devoção, de realização de milagres. Ele que passou nessa trajetória pelo monumento, pelo santuário da Santa Dúcia dos Pobres, fazendo uma integração muito especial entre esse santo, que tem essa representatividade, e também a nossa primeira santa 100% brasileira, baiana, daqui da Cidade Baixa, que capitaneou a luta para levar aos irmãos mais necessitados acolhimento. E agora estamos vendo essa reta chegada, em que temos a execução do hino ao Senhor do Bom Fim, vale lembrar, é um dos dois hinos, é o hino que ganhou maior popularidade, os dois foram escritos em 1923, e a gente vai acompanhar um pouco mais esse momento da chegada. Vamos lá, vamos juntos acompanhar esse momento especial. Bahia Gás, é a energia que ajuda a transformar a Bahia. Use Telecom, conectando você ao mundo. 713-599-1000 Use Telecom.com.br Música 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 Eu acho que sai da concorrência